Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Já fui chamado por vários nomes, o Criador, o Anfitrião, o Fundador. No entanto, você pode me chamar de Doutor Curioso. Após muitos anos de pesquisa e investigação, decidi finalmente sair das sombras e revelar minha verdade. Depois de inúmeros anos viajando pelo mundo, explorando cada história, cada lenda, cada mito, encontrei algo profundo. Um segredo que foi mantido oculto de nós por tempo demais, e que os governos do mundo não querem que você saiba. Durante minhas escavações, descobri um livro antigo datado de milhões de anos atrás, repleto de ilustrações e símbolos estranhos, escrito em uma língua morta que ninguém conseguia entender. Passei a última década tentando decifrá-lo, buscando algum sentido nele. Após sete anos de pesquisa incansável, eu estava quase perdendo a cabeça. Até que, finalmente, durante uma de minhas viagens, descobri um manuscrito perdido nas margens do Mar Morto, no Oriente Médio. Esse manuscrito continha a peça final que eu precisava para traduzir esse livro. Antes, precisamos começar do início e descobrir quem foram as primeiras civilizações a pisar em nosso planeta. A nossa história está escrita por uma grande nuvem de segredos, lendas, mitos e fenômenos fora de nossa compreensão. Somos os verdadeiros donos de nosso planeta. Em certo período de tempo, as pessoas de caçadores primitivos começaram a se converter em civilizações inteligentes que construíram impérios, calendários e novas tecnologias. Toda essa evolução até os dias de hoje, somos descendentes de seres relativamente inteligentes. Mas e se não fosse tão simples? E se todas as histórias contadas pelas antigas civilizações, contos de deuses e monstros, gigantes e bestas, seres antigos que dominaram o nosso planeta, fossem verdade? E se recebemos conhecimentos ancestrais fora do entendimento humano? Se observarmos alguns detalhes, de repente emerge toda uma história alternativa da raça humana, uma que desafia completamente o conhecimento convencional e a história que nos foi ensinada. Essa versão foi em grande parte oculta do resto do mundo, censurada por aqueles que se intitulam os donos do mundo. Toda essa verdade foi oculta de nós por tempo demais. A humanidade foi privada do conhecimento e da verdadeira história sobre nossas origens. A princípios de 1997, um grupo de historiadores descobriu um antigo templo nas margens do antigo assentamento de Qumran, na Cisjordânia. Eles estavam investigando antigas civilizações que viviam naquela região. Até que, por acaso, descobriram uma grande quantidade de jarros de barro perfeitamente preservados, debaixo de uma grande porta de pedra dentro de um templo. Um pouco assustados, os historiadores rapidamente perceberam que aquilo se tratava de um grande achado arqueológico. Dentro daqueles jarros, estavam ocultos uma série de pergaminhos antigos, datados de milhares de anos. Logo após essa descoberta, vários arqueólogos, historiadores e caçadores de tesouros encontraram diversos fragmentos de pergaminhos espalhados por todas as cavernas e templos da região. elevando o número de pergaminhos encontrados para quase novecentos. Esses pergaminhos ficaram conhecidos como Manuscritos do Mar Morto. Dentro desses manuscritos, havia grandes menções a um misterioso texto religioso, esquecido há muito tempo pela civilização humana. Ou pelo menos, era isso que se acreditava nos dias de hoje. Esse texto é conhecido como o Livro de Enoque. O Livro de Enoque é composto por cinco livros. O Livro dos Vigilantes, o Livro das Parábolas, o Livro Astronômico, o Livro das Visões dos Sonhos e as Epístolas de Enoque. Juntos, esses livros contêm cerca de 100 capítulos, narrando a história do sétimo patriarca do Livro de Gênesis, Enoque, o pai de Matusalém e o avô de Noé. O Livro de Enoque fornece uma história completamente diferente sobre a raça humana. Ele fala sobre os Vigilantes, descritos em termos bíblicos como anjos caídos enviados à Terra para vigiar os humanos em algum ponto não especificado e antigo no tempo. Segundo as primeiras lendas relacionadas a Enoque, ele é o fundador do conhecimento de astronomia e cosmografia, e é responsável pela compilação do calendário solar. O nome Vigilante vem do latim e significa aquele que está acordado. Essa palavra reflete a relação especial entre os Vigilantes e os seres humanos desde tempos e memoriais. Com o passar do tempo, eles teriam abandonado o seu papel como observadores e começaram a ter relações sexuais com os humanos, principalmente com as mulheres, criando o que agora conhecemos como híbridos nefilins. O Livro de Enoque fala sobre os nefilins, como filhos nascidos das relações entre os Vigilantes e os humanos. Os nefilins eram gigantes selvagens e cruéis que ameaçaram e saquearam a humanidade. Eles eram seres sobrenaturais devoradores de homens. Revoltados pelo que os Vigilantes tinham feito, os Grandes Antigos enviaram os Vigilantes para uma prisão subterrânea nas entranhas mais profundas da Terra. Nessa época, Enoque se tornou o mediador entre os Antigos e os Vigilantes encarcerados. De acordo com o Livro de Enoque, a consequência entre os caídos e os mortais foi a criação de uma descendência meio angelical, meio humana. Mas o que seria verdadeiramente considerado como angelical? Não seriam esses seres, criaturas e deuses antigos que vieram para a Terra há milhões de anos. A história não termina por aí. E ela continua dizendo que Enoque, como mediador entre os Vigilantes e os Grandes Antigos, foi levado para os céus, onde voou com os deuses, observando os rios, montanhas e os quatro cantos da Terra. Deuses que vieram de estrelas distantes e que não eram desse universo. Enoque continua dizendo que os deuses não estavam felizes com o que os Vigilantes fizeram e que o planeta precisava de uma grande limpeza com o Grande Dilúvio. Esse dilúvio destruiu toda a humanidade e deixou os Vigilantes em sua prisão, onde ficariam presos por toda a eternidade, até os dias de hoje. Porém, antes desse Grande Dilúvio, Enoque foi levado para os céus em uma grande carruagem de fogo, salvando assim sua vida. A história contada no livro de Enoque não é algo relativamente novo, já que várias civilizações que habitaram nosso planeta, desde os antigos Sumérios até os Egípcios, Maias e Astecas, falam sobre antigas entidades que desceram dos céus para ajudar a humanidade. Na Antiga Suméria, existe uma história que conta que, há milhares de anos, uma raça de seres extremamente poderosos e inteligentes habitava o planeta Nibiru. Esses seres eram humanoides de dois metros de altura, muito semelhantes aos humanos modernos. Mas como o seu planeta era muito frio, eles decidiram abandoná-lo em busca de um mineral que pudesse aquecê-lo, como o ouro. Cerca de 432 mil anos atrás, Nibiru se aproximou de nossa órbita e os Nibiruanos usaram naves espaciais para chegar à Terra, estabelecendo-se ao sul da África para extrair ouro e recuperar o seu planeta natal. No entanto, os mestres Nibiruanos não queriam realizar o trabalho árduo de minerar o ouro. Então, tiveram a brilhante ideia de desenvolver uma espécie menos poderosa e inteligente que eles para realizar todo esse trabalho árduo. Eles foram batizados de Anunnaki, que em tradução suméria significa os filhos de Anu. Os Anunnaki começaram a trabalhar no planeta recém-conquistado para minerar ouro. No entanto, não demorou muito até que eles se rebelassem contra seus criadores e exigissem a criação de uma espécie inferior para ocupar o seu lugar. Os Nibiruanos concordaram com a proposta e criaram uma nova espécie de humanoides combinando seus genes com os dos primatas mais evoluídos da Terra. Foi nesse momento que, de acordo com a história suméria, foram criados os Homo Sapiens, que foi a primeira espécie de seres humanos. Na mitologia nórdica, é falado sobre uma entidade primordial, que foi a primeira criatura a existir no universo. Ele era conhecido como Ymir, e era um gigante de proporções gigantescas, que foi criado a partir do gelo e do fogo. Mais tarde, Ymir foi morto pelos outros deuses que surgiram depois dele, e seu corpo deu origem ao mundo como conhecemos. Seus ossos formaram as montanhas, seu sangue os oceanos e mares, sua carne a terra, sua cabeça o céu e seu crânio o firmamento. Todas essas histórias tentam contar uma parte da verdade sobre nossas origens, de qual foi a verdadeira origem de nosso mundo. Mas quem fala a verdade? Quem tem a razão? A história da humanidade está repleta de segredos e histórias mal contadas, tentando conseguir uma gota da verdade. Eu ainda não tenho a verdade, mas posso te prometer que não irei descansar até descobri-la. Com o livro de Enoch, eu já tenho a última parte do quebra-cabeça cósmico, a última chave para desvendar uma verdade que foi escondida por tempo demais. Você pode escolher ignorar essa verdade, mas não pode negar que existem segredos que escapam da nossa compreensão. Se você é um amante da verdade e quer continuar descobrindo mistérios como esse, siga esse canal ou Criaturas das Trevas podem vir atrás de você.